Olá, arteiros e arteiras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Barcelos e esse é o nosso canal de pinturas. Quem já assistiu os nossos vídeos, viu que eu usei um guardanapo de decopagem de oncinha para fazer algumas peças. Muitas pessoas me perguntaram onde que eu consigo esse guardanapo. Gente, é muito difícil de conseguir essas estampas, tá? Então, eu decidi facilitar a vida de vocês e ao invés de colocar um guardanapo de decopagem, nós vamos aprender a desenhar e pintar a estampa de oncinha. O vídeo de hoje, então, será sobre como fazer uma estampa de oncinha pintada. Eu vou fazer com dois tons de fundo, porque as onças, elas variam um pouquinho a cor. Então, vocês vão encontrar estampas de onça mais claras e mais escuras. E nós vamos aqui combinar as cores para ficar um perfeito efeito de oncinha. Ok? Vamos pintar. Então, gente, como eu falei para vocês, a gente vai fazer duas cores de onça, estampa de onça. E no fundo, ó, essa peça aqui é uma namoradeira. Eu já apliquei o fundo nela, passei a gomalaca indiana, passei a base acrílica, tá? Já está pronta para pintar, está sequinha. E a gente vai aplicar agora a cor areia. Aqui toda essa parte do vestidinho dela, tá? Da blusa. Então, a gente vai aplicar aqui a cor areia. Que vai ser a nosso fundo para a estampa da oncinha. A pele dessa namoradeira eu vou pintar com uma cor escura. Então, nesse momento aqui, se eu borrar ali, não tem problema, porque depois a pele escura vai cobrir aonde eu borrei, tá? Sempre, como eu já disse para vocês, vai ser necessário aplicar de duas a três camadas até fechar bem a cor. Quem estiver usando acrílica, talvez não precise dar três camadas. A tinta está bem espalhadinha, espichei bem. Agora, eu vou secar a peça e a gente já volta. Vou aplicar aqui, então, a nossa segunda camada da cor areia. E aí E aí E aí Passar a terceira camada, aqui eu tô usando a tinta PVA, então eu gosto sempre de passar três camadas pra fechar bem a cor quando eu tô usando a PVA, só por garantia. 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 aqui em volta de cada um desses daqui, tá, gente? Ó. Não tem mistério nenhum. Encosta o pincelzinho só, ó. E vai fazendo um contorninho, tá, gente? Ó. Encosta o pincelzinho e puxa. Ele não tem muita forma. É bem irregular mesmo, como eu estou falando pra vocês. Vou fazer em todas aqui pra gente ver como é que ficou depois no finalzinho. Lembrando que eu sequei o marrom antes, tá, gente? Tá, gente? Tá vendo como é fácil? Não tem nenhum mistério. Fazer aqui no cantinho. Então, pra quem não conseguir achar essas estampas em decopagem, uma alternativa, né? Faz alguns risquinhos assim, pretinhos também. Perdidos. Bem irregulares. Pintei onde não devia, mas não tem problema. Tá, gente? Então... Essa é a primeira estampa de oncinha que eu vou ensinar vocês a fazer. Agora é só secar e invernizar. Bom, mesma coisa. Pincel redondo e a tinta marrom claro, tá? Eu vou dar algumas batidinhas aqui na peça. Dessa vez eu vou fazer um pouco menos pra vocês verem como é que fica. Fiz uma arredondadinha aqui. Fazer uma outra diferente ali embaixo. E vou fazer umas menorzinhas assim, ó. Fazer aqui atrás também. Fazer uma menorzinha aqui. Aqui, 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 aqui. Acho que tá bom. Agora é só secar e vir com um detalhe no preto. Mostrar pra vocês como é que ficou, então, as duas estampas. Ó. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL